A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir a distribuição de energia elétrica no Estado e também a qualidade dos serviços prestados pela concessionária Energiza. Representantes do setor, agências reguladoras e a sociedade civil organizada participaram do debate. O deputado Dilmar Dal Bosco, requerente da audiência, ressalta a importância deste espaço para a discussão do tema. Nós precisamos tratar isso com a clareza, tratar e ter o entendimento que nós, consumidores, somos clientes, clientes potenciais e precisamos ter um relacionamento, um atendimento de qualidade. Então, várias demandas. Por isso é que originou esta audiência pública, originou aqui a pedido meu no parlamento e aprovado com toda certeza por todos os parlamentares. Durante a audiência, o presidente da Energiza em Mato Grosso falou acerca do programa de eletrificação rural conduzido pela concessionária em parceria com a ANEL. Esse programa ficou parado por muito tempo, primeiro por questões da própria ausência de recursos do governo federal e segundo pela capacidade de investimento da antiga SEMAT, ainda sob o domínio do antigo controlador e depois por conta da própria ANEL que estava trabalhando aqui. Com a chegada da Energiza, nós retomamos isso e agora nós estamos em franca aceleração, inclusive antecipando o prazo. O prazo legal para a universalização plena do Estado era 2020 e a Energiza já apresentou o pleito para ANEL para antecipar para 2019. Moradores e representantes de municípios matogrossenses apresentaram as principais reivindicações quanto ao fornecimento e distribuição de energia. Um deles foi o vereador de Nova Guarita. A dificuldade nossa é que quando foi feita a rede de energia para Nova Guarita, uma rede de 50 quilômetros, foi feita em 92, no tempo do governo Jaime Campos, né? E a rede foi para o distrito de Nova Guarita. E o distrito emancipou e foi expandindo. E nós vimos a dificuldade que tem. Por quê? Porque carretou demais a carga em cima da rede e a Energiza não fez nada e nem a antiga semate. Eva Nildes, moradora da Gleba Boa Sorte, assentamento rural próximo a Cuiabá, relata dificuldades no atendimento de sua solicitação. Eles falam que não tem ainda o transformador, que estão curando ainda esses transformadores, os postes ainda não tem. Essa que foi a resposta para nós. Então, a nossa preocupação é ligar novamente e falar que é para o próximo mês. E a comunidade, ela está numa expectativa muito grande dessa luz para lá. Porque em todos os lados da redondeza nossa lá, já tem energia. Atualmente, em Mato Grosso, existem 28 mil consumidores cadastrados. Tendo como meta a universalização rural, a esse número deve-se somar novos consumidores. Nós estimamos aí que deva ter em torno de uns 32 mil clientes ainda, potenciais clientes sem energia. Desse montante, 18 mil serão contemplados pelo programa Luz para Todos, com recursos vindos do governo federal, e os outros 14 mil com recursos da própria Energiza. O representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso destaca os principais problemas relatados junto ao CREA. A questão de prazos a ser observado na parte de projetos, na parte de aprovação de exercícios a ser executados. De tal forma, para que a gente possa cumprir essa legislação que é da ANEL, que é a Agência Reguladora Nacional, em conjunto com a AGER, para que a gente possa atender os nossos profissionais, bem como a sociedade. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Delegados é a responsável pela fiscalização da distribuição e geração de energia em Mato Grosso. Segundo o presidente da AGER, alguns pontos do noroeste do estado e a região do Araguaia ainda apresentam dificuldades. Nós tivemos alguns gargalos de energia, como por exemplo na região do Araguaia. Nós temos dois linhões, um que saía ali próximo a Canarana, outro vinha do Pará, Vila Rica, que foram feitas várias licitações pelo governo federal e deram deserto. Então a região do Araguaia começou a ter problemas de fornecimento de energia, tanto que fizemos uma usina termoelétrica em querência para suprir um pouco dessa ausência. Tivemos alguns problemas localizados ali na região noroeste do estado, mas o estado em geral está bem servido. O presidente da Energiza falou que nos próximos dias deve ser apresentado um plano de melhorias dos serviços prestados pela concessionária. Passam por construções de linhas, construções de novas subestações, ampliação de capacidade de subestações e obras na rede de distribuição nas mais diversas cidades do estado, em todas elas praticamente, para poder traduzir essa melhoria que a população anseia. O deputado Dilmar Dal Bosco avaliou a audiência como produtiva e ressalta que agora é responsabilidade do poder legislativo e dos órgãos competentes acompanhar o andamento das demandas apresentadas. Eu saio daqui feliz que eu fiz a minha parte. Agora vamos pegar cada encaminhamento, desde um projeto Luz para Todos, que foi falado lá de Colnisa, desde um projeto Luz para Todos que foi tratado aqui na capital. Então nós temos que tratar com a qualidade em todo o interior. Não só a universalização que é até 2020, mas que tem compromisso em 2016, tem compromisso em 2017 e nós vamos estar cobrando para que isso seja realizado no estado.